Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Eu visitei o site que você indicou, li o texto que você enviou e mais alguns que haviam nesse site e cheguei a algumas conclusões. Uma é do ponto de vista de marketing. Essa pessoa que diz receber revelações de Deus é uma mulher católica da igreja ortodoxa casada com um ministro protestante que diz ter tido um encontro com um anjo e que recebe mensagens de uma santa mãe e faz uma costura de textos bíblicos com pensamentos motivacionais. Ou seja, como produto, ela tem um potencial muito grande de atingir gregos e troianos com esse sincretismo todo. Ela criou um produto bastante misturado para agradar qualquer um. Agora, será que é verdade o que ela diz? Nós só podemos saber e não conferir na palavra de Deus para deixarmos de lado o axômetro, que nem sempre é confiável, principalmente nas questões espirituais. Mas vamos começar pelo tal anjo que ela fala, que passou uma mensagem a ela. Os anjos aparecem bastante no Antigo Testamento, são muito ativos lá, embora em várias situações não se tratassem de anjos, mas do próprio Senhor Jesus. Quando você lê um anjo do Senhor no Antigo Testamento, é porque é anjo, um anjo. Quando você lê o anjo do Senhor, é porque é Jesus numa manifestação corpórea. Mas a partir da criação da igreja em Atos 2, os anjos passam mais para uma posição de despenseiros ou ajudantes ou protetores dos crentes, e não de portadores de alguma revelação mais elevada do que aquelas que a própria igreja tem, os crentes já têm. Efésios 3, 10 diz, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestados nos céus. Ou seja, a coisa se inverteu agora. Os anjos querem aprender a partir da igreja, é o contrário. Veja outra passagem, 1 Pedro 1, 12. Como você pode ver, a situação é inversa. Os anjos agora aprendem a sabedoria de Deus por meio da igreja, e não o contrário. Os anjos só voltarão a ser bastante ativos no livro de Apocalipse, que é o futuro ainda, que trata principalmente de Israel, e aí a igreja já estará no céu, tendo sido arrebatada antes daquilo que é descrito a partir do capítulo 4 de Apocalipse. Outra coisa, algo que me deixa com a pulga atrás da orelha, são essas passagens de alerta da palavra de Deus, quando nós encontramos textos ou sites ou supostas profetisas, como essa que você indicou. Um texto diz o seguinte, na palavra de Deus, ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu. No original, diz assim, envolvendo-se em visões, estando debaldo e inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Isso está em Colossenses 2, 18 a 19. Outra passagem diz que virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, ou coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Isso está em 2 Timóteo 4, de 3 a 4. Uma das características dos últimos dias, portanto, é o desejo das pessoas de seguirem este ou aquele doutor ou mestre, porque cada um irá querer ouvir o que quer ouvir. A sua própria concupiscência. Fábulas e gurus, mesmo falando em nome de Cristo, é o que não falta hoje. E se você prestar atenção, essas pessoas acabam se tornando o centro das atenções. É muito diferente do que João Batista disse, é necessário que ele, Cristo, cresça, e que eu, João Batista, diminua. Se eu fosse você, ficaria apenas com a palavra de Deus, sim, aquela que já foi mais que provada que é suficiente para levar alguém a Cristo e para ensinar essa pessoa a andar nos seus passos. Eu não conhecia e nem li tudo o que diz aquela mulher, porque se espremer a doutrina dela, eu tenho quase certeza de que se trata de uma salvação por boas obras e não pelo sacrifício suficiente de Cristo. Existe também a questão de Deus querer fazer uma nova revelação em 12 volumes, que é o que ela tem lá para vender. Isso deixa a seguinte pergunta, o Novo Testamento não é suficiente? Eu fiz algumas pesquisas na internet e alguns críticos católicos assinalam que as primeiras revelações dessa mulher continham erros doutrinários acerca da trindade, mas que esses erros teriam desaparecido depois nas revelações posteriores às críticas que ela recebeu. Ora, se ela recebeu uma revelação e as pessoas criticaram e ela recebeu outra corrigindo a primeira, teria Deus se equivocado da primeira vez? O toque de misticismo que envolve a coisa toda dessa mulher me deixa arrepiado. Só de pensar no tanto que eu já fui enganado antes da minha conversão por aqueles que diziam sempre ter uma revelação fresquinha, inédita, da parte de Deus ou alguma novidade vinda do céu. Um deles que eu segui chamava-se Masaharu Taniguchi e criou uma religião ou filosofia, como eles gostam de dizer, chamada Sei-Cho Noye. Eu ainda me lembro de que o primeiro livro que me mandaram ler dizia que o pecado não existe, porque se o pecado existisse, nem Jesus seria capaz de nos tirar os pecados. Olha só. E o livro que se dizia ser uma revelação de um anjo a Taniguchi, a esse homem, terminava dizendo que depois que o anjo terminou de revelar aquelas palavras, pétalas e flores caíram do céu. Agora veja o que Gálatas diz em 1.8 Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenha anunciado, seja anatema. Você escreveu que depois de ler os 12 livros que você diz terem sido escritos por Deus através dessa mulher, você passou a ter uma vida mais tranquila. Entenda que Jesus não é alguém que nós buscamos para ter vida tranquila, mas é aquele que nós buscamos para ter o perdão dos nossos pecados e a salvação eterna. E geralmente nós acabamos vivendo o resto da vida até bem atribulados aqui nesse mundo, porque é avesso a Cristo. Agora, falando sinceramente, você não acha estranho Deus surgir com uma nova revelação dois mil anos depois que o seu filho esteve aqui e dois mil anos depois que milhões de pessoas viveram e morrendo crendo na suficiência da palavra de Deus revelada pelos apóstolos e profetas do Novo Testamento? Por que Deus iria agora trazer uma nova revelação? Qualquer nova revelação se torna imediatamente espúria quando nós nos lembramos do que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios. Ele disse, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, Efésios 2, 20. Efésios 2 mostra que os apóstolos e profetas construíram o alicerce da igreja através do seu ministério recebido do Espírito Santo, pelas revelações que eles receberam de Deus, sendo que os que vieram depois são pedras acrescentadas à parede desse edifício espiritual. Poderia alguém agora surgir com mais pedras para o alicerce agora que a casa já está alta? A passagem de Colossenses, capítulo 1, também mostra que Paulo foi o último a receber revelações diretas de Deus. Regozijo-me, diz ele, Regozijo-me agora no que padeço por vós e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus que me foi concedida para convosco, para cumprir ou completar, como diz outra tradução, para completar a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos. Colossenses 1, 24 a 26. Ou seja, ao apóstolo Paulo foi dada a tarefa de completar a palavra de Deus, a revelação de Deus. Ele colocou o ponto final na revelação de Deus, com o último assunto que faltava. É evidente que depois João escreveu ainda o seu Apocalipse, mas eram coisas que não eram desconhecidas, porque haviam sido profetizadas muitas delas pelos apóstolos do Antigo Testamento. Mas a Paulo foi dado o mistério da igreja, que era um mistério desconhecido dos apóstolos do Antigo Testamento. Portanto, ele colocou o seu ponto final. Legenda Adriana Zanotto